Meu Carnaval Eu sabe enredo na minha mão Meu Carnaval é desfilar poesia Na melodia de uma canção E a escola cheia de harmonia Vai passar pra todo mundo A minha sensação de Carnaval Meu Carnaval é bem pequenininho Só um banquinho e um violão A fantasia vai no pensamento No samba enredo a minha mão Meu Carnaval é desfilar poesia Na melodia de uma canção E a escola cheia de harmonia Vai passar pra todo mundo A minha sensação De Carnaval Meu Carnaval é bem pequenininho Só um banquinho e um violão A fantasia vai no pensamento E o samba enredo na minha mão 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 E o samba enredo na minha mão